E hoje eu vou mostrar um vlog muito pedido lá no Instagram. Eu fui na Irlanda do Norte visitar os lugares onde serviu de cenário pra gravar o seriado Game of Thrones. Então se você é fã de goth, ou se você gosta de visitar lugares bonitos, de conhecer lugares bonitos, continua no vídeo. Eu sou a Maria e esse é mais um Maria Quer Viajar! Gente, vocês viram o tanto que eu tô produzida hoje? Fiquem de olho lá no Instagram do Maria Quer Viajar, porque esse aqui foi uma amiga minha, a Pamela, vou deixar o arroba dela aqui, que fez essa maquiagem. Ela é muito boa, então se você precisa de maquiagem profissional aqui em Dublin, liga pra ela, entra em contato lá pelo Instagram dela que ela vai ter o prazer de te atender e você vai ficar bonito, como eu fiquei. Mas agora vamos pro vlog, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like se você gostar do conteúdo e deixa um comentário pra mim saber se... pra mim saber. Uau! E deixa um comentário pra eu saber se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo pra eu continuar fazendo. Bom dia! A gente tá saindo de casa agora. rumo a Belfast, no norte da Irlanda. E a gente vai conhecer um monte de ponto turístico sobre o Game of Thrones. E a gente tá muito animado. A gente saiu bem cedo, que é pra ver se a gente consegue ver o sol nascer em algum dos pontos turísticos. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Beijo! Acabamos de chegar aqui em Belfast. E agora a gente vai tomar um café da manhã. E aí vamos seguir mais pro norte da Irlanda ainda, pra poder ver o primeiro ponto turístico. Foi gravado uma cena de Game of Thrones lá. E eu tô muito ansiosa! A gente tá tomando um café da manhã. É um hotel que a gente encontrou pelo Google mesmo. O valor desse café da manhã é 12 libras por pessoa. E é self-service. Você pode comer à vontade. Tem várias opções. É num hotel. É muito legal. Muito bonito. É uma ótima opção. Vou deixar aqui o nome do lugar. E vou dar uma filmadinha pra vocês. Como é que funciona aqui, mais ou menos, pra vocês verem. A gente tá sentado do lado de uma lareira. Olha só! Aqui são as bebidas, os chás, ali os pães, a torradeira. Mais adiante, os ingredientes de fazer um breakfast. E o iogurte, essas coisas. Esse aqui, ó pessoal, é o Irish Breakfast. Sim, eles comem isso aqui tudo no café da manhã. Olha só! Esse feijão, ele tem molho de tomate. Então ele é adocicado. Isso aqui são ovos mexidos. Esse tomatinho, bacon, esse tipo de linguiça. E tá faltando aqui o black pudding, que é um bolinho feito de sangue. Eu particularmente não gosto. Eu acho muito pesado, sabor muito forte. Mas o marido, sempre que viaja, ama, né marido? É. O black pudding é só do Irish Breakfast. Como a gente tá no Reino Unido, não tem black pudding. Ah, então esse aqui não é... Ah, entendi. É o English Black Breakfast, então, né? E a gente tá sentadinho aqui, ó. Do lado de uma lareira. Pessoal, aqui na Irlanda, eles têm o costume de fazer o chá com leite, ó. O chá, eu ando colocando o chá ali agora. E aí, eles adicionam o leite. E essa é uma bebida super tradicional. Slant. Slant. Quem assistiu o vídeo do 5 Curiosidades sobre o St. Patrick's Day sabe o que é Slant. Se você não sabe, vai aparecer no cards aí. E quando você terminar esse vídeo, você corre pra assistir pra você saber. Chegamos. Já vou filmar o nome do lugar, porque eu não sei pronunciar. Kosh, não. Kosh, não. Olha esse mar. Olha esse dia, na verdade, né? Olha que lugar mais lindo, gente. Acabamos de chegar aqui em Caxandu. Vou escrever o nome aqui ou no pezinho do rio, que vocês saberem o nome da cidade. E a gente vai entrar agora numa caverna de mais de 400 milhões de anos. Que é a caverna onde a Melissandra, a dama de vermelho, dá à luz aquele bebê horroroso lá. Aquele espírito negro. Então, vamos ver agora. Aqui é onde ela chegou com o barco. Aí ela caminhou por aqui. E ali é a caverna. O legal é que nos cenários do filme, segundo o Google, né? Não sei. Sempre vai ter uma plaquinha dessa, explicando que aqui foi cenário. Agora a gente vai entrar na outra. E aí é a caverna. Porque, né? Ixi, só que tá só a lama aqui. Muito bom! Meu pé virou não sei nem o que. Pessoal, só pra explicar, ali onde tem esse furgão branco é onde a gente estacionou. Ó. Nosso carro a gente estacionou ali. Você vai colocar no Google Maps o nome da cidade e ele vai te parar ali. Aí você vai a pé, você vai atravessar essa pontezinha, vai vir aqui, você vai seguir até o final da rua e virar à direita. E a hora que você virar, você já vai ver a caverna. Não paga. Você mesmo pode fazer. Basta seguir o Google Maps. A Música Não dá. Não dá. Tudo bem? Gostou de mim, olha o coletinho, ela é muito fofa. Ela fica aqui, gente, só cuidando do pedágio da ponte. Agora a gente está indo para King's Road. Quem é fã de verdade sabe como que é o caminho real. E a gente está chegando já, isso aqui é o caminho para o caminho real. Logo logo a gente está lá. Vou filmar para vocês. Vamos ver se é igual fala na internet mesmo, né? A gente chegou aqui agora na King's Road, que está cheio de turista. Quem vai reconhecer, quem vai saber que cena que é essa? Que lindo! Não acredito que eu estou aqui, cara. Vai embora, gente. Vai embora, você estúpido. Vou tirar a minha foto sem vocês. Acabou de chegar aqui na ponte. Olha lá a ponte lá. Vamos ver se dá para vocês verem. Olha. Aqui é onde o pai do Greyjoy morreu. Agora, depois de apanhar um pouquinho para descobrir essa ponte, a gente está indo para o estacionamento próximo da ponte para tentar atravessar ela. Mas, tudo na vida tem um lado positivo, né? A gente viu um mar lindo. Acabei de mostrar para vocês. E o sol está maravilhoso. Não está nublado, não está querendo chover, não está nada. Então, a gente teve muita sorte de até agradecer essa viagem. Terminar que vai dar tudo certo. Pessoal, para eu poder ir na ponte, tem que estacionar o carro aqui nesse car park. Não paga, tá? Chama Porteney Car Park. Vou deixar o nomezinho no vídeo. Aí você estaciona aqui, tem uma visãozinha da ponte, que eu já mostrei no vídeo da take anterior. E aí agora, você vai a pé para poder passar lá pela ponte. Agora a gente está chegando aqui no large part. Que é a Idle Island. O que é o Great Eye? Island, amor. Não pronuncio S. Muito obrigada, senhor Showdown Alert. Vocês ouviram, né, gente? É Island. Não pronuncio S. A gente acabou de chegar aqui nas casas dos Great Jays. E eu vou mostrar para vocês a plaquinha e o porto e algumas cenas que foram gravadas aqui. Ó, geralmente nos pontos turísticos tem essa placa. Dizendo que aqui foi filmado e tal. E como vocês podem ver aqui, ó, nesse porto. É esse porto aqui, ó. Foram feitas essas cenas. Gente, pensa em morar aqui. Olha que lindo. Olha isso, cara. Pessoal, olha só. Nesse cenário aqui é onde eles faziam aquela espécie de batismo, olha aqui, ó, do pessoal. Olha lá, naquela pedra. E também a cena em que o pai... Como que é o nome desse personagem aqui? Theon. O pai do Theon, o pai do Theon morre e eles levam para o mar. Olha lá. É bem aqui. Olha que legal. Agora eu vou filmar toda a costa. Olha, a gente estaciona os carros aqui e você já vê essa cena. E encontra a plaquinha aqui também, olha. A gente acabou de chegar aqui na Giant of Cow's Way. É assim que pronuncia? Não tem O, não. É Giant's Cow's Way. Giant's Cow's Way. E eu vou filmar para vocês. Não é Game of Thrones. Mas é a capa do CD do Led Zeppelin, House of Holy Glory. Alguma coisa assim, vou colocar e escrever aqui no vídeo. E eu vou também colocar uma imagem agora com os valores. Se vocês quiserem vir, saber quanto que paga. Sim, eu vou filmar. Então, na parte do carro com isso, sim? Ok? Sim. Essa aqui, pessoal, é a Giant's Cow's Way. Calçada dos Gigantes. Formada por vulcões. Caraca, que lindo, mano. Nossa, que lindo. E de presente, o arco-íris. Aí, ó, tá vendo? Não precisa reclamar da chuva. Olha que coisa mais linda esse arco-íris. Dia gansoado. Depois de muita chuva, conseguimos chegar na famosa Calçada dos Gigantes. Patrimônio da Unesco, super concorrido. A gente tá chegando aqui na Casa Greyjoy, agora, o Castelo Dunlous. Não precisa funcionar das shrouds. Mas, tá vendo? Não tá nesse lugar, né? Também serviu de inspiração pra Clancas de Nair. Nesse castelo. Chegando lá eu mostro mais. É. A gente chegou aqui agora na Casa Greyjoy, o nome real é Dunlans Castle, esses aqui são os valores, ó, até março de 2018, né, pode ser que mude. E esse castelo aqui, na verdade não é um castelo, são ruínas apenas, é onde eles gravaram a Casa Greyjoy, que também serviu de inspiração pro Crônicas de Narnia, e nós não vamos entrar porque já está fechado, mas também é só essas ruínas, acho que não tinha muita coisa pra mostrar, vou dar a volta ali pra filmar mais pra vocês verem. Aí ó galera, fecha, abre nove e meia da manhã, fecha cinco horas da tarde, essas são as ruínas, onde foram gravadas a Casa Greyjoy, do Game of Thrones, nem teto tem esse negócio, e aí pagando cinco libras por pessoa, você pode entrar ali, tirar umas fotos, dar uma filmada. Tão frio, do nada! E a gente tá encerrando o nosso dia aqui, indo embora. A gente vai dormir em Belfast, capital da Irlanda do Norte, e amanhã tem mais. Olha que lindo, gente, o arco-íris na estrada, pena que não dá pra filmar, mas as cores estão tão fortes, tá tão lindo. Olha que lindo, a câmera tá focando o vidro do carro, e não tá focando o arco-íris. Ah, amor, arrasou, agora ficou ótimo. Bom dia, acordei aqui agora, já sou quase meio-dia, e eu vim aqui sem maquiagem, sem nada, só pra filmar Belfast pra vocês. Olha essa igreja, vamos dar uma passeada pela cidade, tentar visitar o Titanic, e fazer alguns outros pontos de vídeo. Pessoal, esse aqui que a gente tá agora é o Peace Wall, que é o Muro da Páscoa, que eles falavam. Tá vendo esse portão fechado aí? Eles têm toque de recolher, ele fecha, bloqueia as ruas pra separar os católicos dos protestantes, dos cristãos protestantes. Eu vou mostrar o muro pra vocês, olha só. Esse muro tem diversas manifestações, e diversas manifestações sobre... Também tem muitas coisas que o pessoal não se expressa, é mais arte, mas tem diversas manifestações da época. E o clima pesado do que foi essa guerra. Um muro, olha a altura do muro. Muro de quase 9 metros, chamado de Muro da Paz. É possível você fazer umas tours em táxis pretos, que os taxistas são divididos entre protestantes e católicos, e eles contam as histórias e coisas que eles mesmos viveram na época que teve esse conflito. Então, se você tiver tempo, é bacana você fazer essa tour. Tipo, esse táxi, por exemplo, é um táxi preto, que faz a tour. Deve ter parado ali pra explicar pra algum cliente sobre o muro. Igual o táxi do Sherlock. Igual o táxi do Sherlock, é o mesmo, inclusive. Quem é fã de Sherlock Holmes aí, sabe como ele adora um táxi. Esse táxi que vai passar agora, ó pessoal, é o táxi do tour que eu falei, ó. Você achar esses táxi aí, você pode contratar pra fazer tour por aqui. Eles vão explicar cada pedacinho da parede e o que aconteceu na história. Gente, chegou aqui agora, numa prisão que tinha na época, dos conflitos. Se deixar filmar, eu vou mostrar pra vocês, olha só. É isso aí, olha o tamanho. Vai aparecer aqui agora os valores e os horários. Ó, abre de segunda a segunda, das 10 da manhã, às 4 e meia da tarde. E esses são os valores. A gente pagou 12 libras, cada um. Esse aqui são os preços pra Titanic Experience. Vamos ver se a gente consegue ver o Titanic, achei caro, viu? Vamos ver se a gente consegue ver o Titanic. Vamos ver se a gente consegue ver o Titanic. Vamos ver se a gente consegue ver o Titanic. Vamos ver se a gente consegue ver o Titanic. Hora de ir embora pra casa. Ô, grossa, esse GPS é grosso, interrompe a gente. Foi muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Olha só Eu espero que vocês tenham gostado Da viagem Espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês Cada pedacinho E vamos voltar pra casa Partiu Dublin Olha que lindo esse pôr do sol Um beijo e até o próximo vídeo Keep left to stay on A1